Primeira leitura Livro de Esther Naqueles dias, a rainha Esther, temendo o perigo de morte que se aproximava, buscou refúgio no Senhor. Prostrou-se por terra desde amanhã até o anoitecer. Juntamente com suas servas e disse Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, Tu és bendito. Vem em meu socorro, pois estou só e não tenho outro defensor fora de Ti, Senhor, pois eu mesma me expus ao perigo. Senhor, eu ouvi dos livros de meus antepassados que Tu libertas, Senhor, até o fim, todos os que Te são caros. Agora, pois, ajuda-me a mim que estou sozinha e não tenho mais ninguém senão a Ti, Senhor meu Deus. Vem, pois, em auxílio de minha orfandade. Põe em meus lábios um discurso atraente quando eu estiver diante do leão e muda o seu coração para que odeie aquele que nos ataca, para que este pereça com todos os seus cúmplices. E livra-nos da mão de nossos inimigos. transforma nosso luto em alegria e nossas dores em bem-estar. Palavra do Senhor A jovem esposa do rei da Pérsia, Esther, toma conhecimento de que, devido a intrigas palacianas, fora decretado o extermínio dos hebreus deportados no reino. A rainha, na tentativa de salvar o povo a que pertencia, decide expor-se ao perigo, intercedendo por ele junto do marido. Mas, antes de se apresentar ao rei, apresenta-se ao Senhor, numa atitude de penitência e de oração. Assim reconhece que o verdadeiro rei é Deus e professa que Ele é o único. Só Ele pode salvar o seu povo. Apresenta-se diante de Deus na sua pequenez e fragilidade e fala-lhe da sua solidão. E Deus escuta a sua súplica angustiada. O só é o único auxílio daquela que está só. A distância torna-se proximidade. Esther lembra a Deus as suas promessas em favor de Israel e, por outro lado, confessa o pecado do seu povo. As promessas de Deus e o arrependimento do seu povo levam-na a pedir ao Senhor a salvação da sua gente e a pedir para si mesma a coragem, a sabedoria e a ajuda necessárias para cumprir com êxito a sua missão de intercessora. Música Música